Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre bibliotecas impossíveis. Se você pudesse construir a biblioteca dos seus sonhos, do zero, e ela pudesse ser uma biblioteca fantástica, maravilhosa, perfeita, como ela seria? A gente vai contar como seriam as nossas. Existem bibliotecas incríveis no mundo, mas o que a gente vai fazer aqui é imaginar uma biblioteca que fosse perfeita para cada um de nós, assim, uma biblioteca personalizada. Personalizada, exato, que tenha todos os recursos que você acha que são importantes para você. O que não significa que são bibliotecas reais, impossíveis, como o título diz, são bibliotecas impossíveis. Pelo menos para a gente, né? Impossível. Ideais. A minha, por exemplo, já é impossível porque ela teria que ser na frente de um lago. Um lago gigantesco e com muito bosque verde. Um lago onde eu pudesse nadar e esfriar a minha cabeça. Se ele ficar, sei lá, me deixar muito nervosa, ou se ele ficar muito chato, eu posso largar ele e dar um chibum nesse lago. E eu posso usar o lago no inverno, no verão, no outono, na primavera. É tipo um lago climatizado, entendeu? Para mim, eu podia também ser a biblioteca no lago. Aí tem um barzinho do lado. Se eu estou comprovado no livro, eu pego, dou um mergulho e já pego um negocinho ali, já dou uma aliviada. É, cada um tem seu refresco, né? Cada um tem seu refresco. Podia ser o Njotin, também. O Njotin, Njotin. Do lado, na obra do Tung. Nossa, você vê? No Cosmococa. No Cosmococa. Gente, se vocês não sabem onde é Njotin, é um... Como definir Njotin? Um espaço de arte contemporânea. É uma Disney de arte contemporânea. Que fica em Minas Gerais, que é incrível. No lugar do Mickey tem um mapa. Nossa, tem biblioteca na Disney? Não sei. Cara, seria incrível uma biblioteca no castelo da Disney. Não é a minha, a Biblioteca dos Sonhos. Porque na minha Biblioteca dos Sonhos, ela seria realmente... Ela se transportaria para diversas paisagens diferentes. Você está na minha linha aí. É, então. Eu acho que seria incrível. Ou mesmo, ela nem precisava se transportar de verdade. Mas se ela tivesse um sistema muito bom de projeções e hologramas, sabe? Que eu pudesse realmente sentir que eu mudei de paisagem. Só para bibliotecas e hologramas. Gente, tem uma referência ótima de imagem para você. Já dá uma olhada depois. É um filme que eu vou fazer. É um vídeo que eu vou fazer. Um vídeo? É, é segredo. É por enquanto. Não dá para ser agora. As bibliotecas impossíveis, elas não necessariamente podem acontecer agora. Elas podem ser bibliotecas do futuro. Bibliotecas do futuro. A minha, a minha, a minha, requer, requer alta tecnologia. É? É. Que é uma biblioteca transportável. Também? É, é tipo uma cápsula mesmo. Que você pula para dentro dela quando você precisa, entendeu? Ela te transporta para dentro. É justamente isso. Você está, tipo, numa palestra chata ou numa reunião de família chata. Você vai para o banheiro, pula na cápsula. E você já está nessa biblioteca. É, é ser, tipo, um lugar maravilhoso por dentro. Você vai ser um colher e ficar nesse lugar maravilhoso. Portal dimensional. E até uma mesa também para eu projetar e tal. Isso é muito louco. Nossa, demais. A minha biblioteca também, ela precisa de tecnologia pelo seguinte. O meu sonho é uma biblioteca que se organiza sozinha. Nossa, maravilhoso. Seguindo os meus comandos de voz. Então, por exemplo, hoje eu quero organizar toda a minha coleção de poesia em ordem alfabética. Pula. Imagina que maravilhoso. Não, imagina que maravilhoso seria se tivesse um robozinho que traz os livros até você. E que sabe exatamente onde eles estão. Então você fala, eu quero o livro X. E aí ele... Gosta da ideia do robozinho. Não é? Ainda mais se ele tiver lido o mesmo livro que você está lendo. Você pode, tipo, já contar com o robozinho. Agora, que livros? Que livros? Nossa, biblioteca. Que tipo. Que livros? Eu gostaria de ter livros de poesia. Todos os poetas do mundo, de todos os países, de todas as épocas. Eu queria ter uma coleção... Eu vou dar uma hora de poesia. Incrível, incrível, incrível. E vocês? Eu não sei. Eu queria uma biblioteca que eu acho que fosse... Sei lá. Todos os livros do Brasil, mas divididos por região. Exatamente. Olha, que legal. Região mesmo. Região mesmo. Você poder mapear. Você poder mapear exatamente o país. Cara, é muito bom. Interessante. Bem interessante. Gente, eu creio. Você faz lá uma arqueologia do Estado, do imaginário do Estado pelos livros e tal. Nossa, é bem louco. Bem louco. Meio uma cartografia, assim, da literatura brasileira. Bem louco. Mas eu estou pensando em níveis mundiais, realmente. Eu não sei. A gente já começou com o Brasil já tão grande. Já, já. Não, e a sua biblioteca seria em Hortim, né? É. Ela é bem... Ela é bem local. Ela é bem local. Ué, tem bibliotecas que se transformam em bibliotecas locais. É. O que teria dentro da sua biblioteca, Dê? Ai, cara, não sei. Eu estou pensando aqui. Eu gostaria, de fato, de uma biblioteca em que os livros fossem como seus livros digitais, assim, que você, tipo, quer e eles aparecem imediatamente no seu acervo. Mas você teria o luxo da matéria dele ser impresso. Eu teria o luxo dele ser impresso. Exatamente. Eu teria esse luxo. Mas... Mas que eles chegassem imediatamente, entendeu? Porque eu vi se tem um lançamento, tá? Bom, até que o meu robozinho não tivesse esse trabalho pra mim, né? Ah, é. Nossa, eu pensei numa coisa... Desculpa, eu te interrompi. Não, não, não. Não pode nada. A minha biblioteca, pensando na coisa do luxo do impresso, e se pudesse... A biblioteca pudesse ter livros impressos, como os livros que a gente lê hoje físicos e tal, mas que não precisasse derrubar águas para fazer livros. É, uma boa. Ou que eles não jurassem pó. Ou que eles não jurassem pó. Ou que eles não acumulassem pó, né? É um problema gravíssimo. Um gravíssimo mesmo. Dos livros e de todas as bibliotecas. Elas dão limite. Não, não. Vocês já falaram tudo da biblioteca de vocês? A minha teria muitos quadrinhos, muitos mangás, muitos livros de arte, adoro. Todos. Artistas de tempos, períodos. Principalmente no Japão, teria muitos. O Rokusai. Seria bem legal isso. E livros de... De... Mitologia. Muito, muito. Adoro. Tem um... Mitologia dos orixás. Seria... De todas as... De todas as civilizações. E religiões. É, e religiões também, eu acho legal. Demais. Acho que é isso. Bom acervo. Eu acho que... Eu queria ter uma biblioteca, por lá, um bar. Tem um bar. E um bar podia ser dividido. Estão perdidas dos autores. Ah! Klovski. Sim, Dorit Park. Nossa! Drinks. É, amigui. Drinks pra cada clima. Pra cada livro que você tá. Você pode escolher por livro também. Tais livros tem tais drinks. Você tem tais livros tem tais. Alguém que já inventou drinks com nomes de autores? Acho que isso já deve ver. Ah, sim, deve ver também. Mas isso me fez pensar numa coisa muito interessante. No clima, né? Quando você tá lendo um livro, você quer entrar no clima do livro. E às vezes esse livro te transporta. E é muito legal quando você consegue impulsionar ainda mais esse sentimento. Então, se você... Se você tem um ambiente catalisador. É, se você tem um ambiente catalisador. Então, você tá lendo um livro que se passa no inverno. A paisagem vira uma paisagem de inverno. Invernal. Você recebe já um drink, assim, bem quente. É. Seria a experiência 3D da leitura. É, 4D, né? 4D, 4D. 4D. Um spa biblioteca. Um spa biblioteca. Mas não tão saudável. Você só relaxa, vê seu livro. Tem um Alfred. Tem um Alfred. E fica perda. Mordô. Mordô. Uma massagista tailandesa. Nossa, eu tinha pensado massagista. Mas eu esqueci. Você lê. É. Você tinha falado da bibliotecária. Mas aí podia ser massagista, né? Se tiver esse tipo de massagens, conforme os autores. Conforme os autores. Um spa de autores, eu acho, né? Gente, eu adorei a ideia da biblioteca spa. A gente precisa de investidor. A gente precisa de investidor. Quem quiser. Quem quiser investir na ideia da biblioteca spa. É, a gente pode colocar no catarro. A ideia do nível grande. Se você ver. É, tá atente. Vê ele por aí. Vê ele por aí. Contem pra gente quais são as suas bibliotecas incríveis que vocês amam imaginar e pensar. E não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube e seguir a gente nas outras redes sociais. A gente tá no Snapchat, no Instagram e no Facebook. A gente espera vocês lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.